Fala, galera! Beleza? Aqui é o Fim de Ninja e estou aqui pra aprender a ver o que eu faço com vocês. Parece que o meu jogo tá meio pesadinho. Aqui eu tenho que esperar carregar. Espera, eu tenho que ficar conversando aqui. Deixa eu resolver esse negócio aqui. Beleza, eu não tenho que carregar aqui mais. Eu não vou ficar feliz não, pô. O que é que eu tô fazendo? Ei, bora tirar foto, ei! E sou o Youtubeiro. Espera aí. Isso não vai aparecer? Apareceu. Surpreendentemente, mas ela ficou lá frente. Ai, meu Deus do céu. Ela ficou lá frente. Vamos lá, gente. Quero com essa mola. Não. Ah, meu Deus. Estão filmando desenho, pô. É, né, né? O chão sumiu de novo. ÓSMI. Tchau. Tchau. Morri no desafio aqui. Gente, eu nem percebi que o meu vídeo tava cortado. Aqueles falando... ...com diversidade. Mas... ...que dificuldade. Mano... Não dá pra entender nada, porque o show tá invisível. Pera, eu tenho que resetar esse mapa. Pera, eu tenho que resetar o mapa. Pera, eu tenho que resetar. Gente, o show voltou, só que eu fui pra um desafio aqui. Pera. Tem que passar. Olha. Caraca. Ih, é... Essa daqui, ó. Essa daqui. Olha, gente. Olha aí, ó. Voltou o chão, finalmente. Não tem que matar esse exercício, porque esse daqui é difícil. Não tem que passar esse desafio, não. Não tem que esperar isso aqui, ó. Olha esse carinho aqui, ó. Vou ver, tá? Não tem que esperar isso aqui, ó. Olha esse carinho aqui, ó. Olha. Bora lá, né? A gente já voltou. O tsunami não chegando. Pera, o desafio do tsunami é impossível. Porque daqui a pouco vem um tsunami, assim, ó. Não, morri. Ah, ó, ó, ó. Logo. Ó... O que é que eu achei? Me explica Me parece que tu tá comendo de medo Matei alguém, eu acho que matei alguém Morri Eu matei alguém, eu acho Não, me fechou Não, pera Acho que o próximo desafio já vai acabar Cara, os ingredientes Já acharam o açúcar Aqui o açúcar Deixa eu ver Aqui no meu bolso Aqui os ovos E deixa eu ver o próximo aqui Deve tá no meu bolso aqui Pera, deixa eu ver Deve ter aqui, pera Cadê o próximo? Leite Aqui Toma aí E Quero o bolo Gente, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Vou colocar o meu bolinho Que o chefe me deu Muito bom Muito bom Tchau 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 Tchau